A gente não gosta! A gente não botou isso no vídeo no dia, não botou no making of, mas quem não viu a música som mágica, pode ver agora. Amigos, se vocês não gostam de mim, vocês tem que falar da cara. A gente não gosta. É, porque na verdade a gente não gosta. O Bat está voltando para as mãos de quem sempre faz Bat. Gostaria que você interpretasse ou ia interpretando no vídeo super herói. Por favor, na hora em que o texto dizia, mas pra abortar filha do Robin e você? Rafael Eiffel se pinta muito. Por que será? Não sei. Parece um mímico francês, olha isso. Rodrigo Galo! Rodrigo Galo! Rodrigo Galo! Gente! É o Coringa que bizarro, né? Jack Nicholson! I feel mugged Hellad, at a Firefly! Oh! É a movem! Ah! Esse é um novo, novo cenário reaproveitado, todo de papelão também e de suxta carta. Aqui a gente tem Batman década de 60 com uma pitada do Batman da década de 90. Aqui é o calabouço do Coringa, que é onde ele guarda as tractanas dele, todas as invenções dele, os planos mirabolantes. Então aqui as caixas são todos os materiais acnes que não deram certo antes. Aqui a gente tem a nossa corda, que é onde vai cair a pedra em cima da cabeça do Batman. Jô Raio. Ele era bem franzinho. Começa a fazer musical. Vai ser aberto? Não, eu vou ficar fechado, aberto, tudo. Fazendo vários rapidinhos e a gente enlouquece, começa a dar ideia porque é mesmo. Na encenação, como se fosse a encenação? Quando eu comer você na frente dele, ele vai te ver peladinho. Ele tá louco! Chega a roupa agora! Não! George Romero na veia. O George Romero, que era o Coringa na época, ele tinha bigode, mas ele pintava de branco. Então se você olhar na série, é pintado. Mas qual das séries é do George Romero? A dos anos 60. O Sac-Pou-Pou-Pou ou não? É, isso aí. Não, é George, é César, Gregório do Viver, porque a cultura dele nem olhou em lugar nenhum. Soube. César Romero. Estou fazendo planos tortinhos hoje porque é exatamente essa estética que usava no seriado dos anos 60 do Batman. Era tudo tortinho. E tá ficando bem parecido. Do que eu tô gostando. Merda de Mojimirim! Eu acharia melhor começar a cantar, tipo, a música do Coringa. Será que eu sou um homem? Será que eu sou um bicho? Eu sou um palhaço. Sabe, tipo... A chave do lixo. A chave do lixo. Seu pai sempre maltratou. Sua mãe não quis escutar. Mas agora você venceu. Meu pai. Pausa. Ora, 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 ora. Quem eu vejo aqui? Batman. Ou seria Bruce Wayne? I'm bad. I'm bad. Maldito! Cala a boca. Eu vou matar você, Batman. Mas antes eu vou te contar o meu plano maligno. Precisa mesmo? Tem necessidade... Cala a boca. Era uma vez um menino franzino que morava numa fazenda aos alrededores de Ohio. E aí foi te enganar com o meu plano genial. Você caiu que nem um otário na minha armadilha. E você está aqui agora! Ora, 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 ora. Ora, o que eu vejo aqui? O menino prodígio! O Robin. Vou te contar meu plano de novo. Não, peraí. De novo, não. Mas ele não viu. Ele não viu, mas não precisa ouvir. Eu já conto agora. Ele capturou o Batman, agora capturou o Robin. Tá pronto. Mas tem que contextualizar. Ah, conta logo. Mas pula a primeira parte. Tá muito arrastado. Eu vou interpretar essa história. Ah, caralho. Era uma vez um menino franzino.